Conhece? Não, e tudo? Também não. Achei tudo de rica, né não? O que? Nascei lá pelo cabelo. O que você falou? Tava problema. Tava problema, né? Já viu o rico namorar pobre? O que? Nascei lá pelo cabelo. Já viu o rico namorar pobre? O que é a manira? Não sourenta onlar. Comprei esse amanhã. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal